Presidente, a gravação foi iniciada. Iniciei também. Ok, ok. Boa tarde a todos, colegas. Vamos iniciar, então, a nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 3 de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da quarta câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Nós iniciaremos o julgamento dos itens da pauta da tarde pelo item 288, 288 da pauta, porque, em relação a esse item, há um pedido de acompanhamento do julgamento pelo patrono. Então, por conta desse pedido de acompanhamento, nós vamos dar prioridade a esse item, vamos iniciar o julgamento desse item. Depois que esse item for julgado, a gente dá sequência à ordem normal da pauta da tarde. O item 288 será acompanhado pela doutora Fernanda Campos Marinho. Marco Antônio, ela já está aguardando na sala de espera, né? Sim, presidente. Então, pode pedir para ela comparecer à nossa sala, então. Ok, presidente. A gente faria a convocação agora. Qual é o item, Dani? Eu parei de ouvir vocês de novo. Estou com algum problema aqui. Tá, é 288. 288. Obrigada. O item 288 da pauta da doutora Fernanda Costa Marinho do processo que será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no site. Não, eu vou verificar a mensagem privada no site. Não, eu vou verificar a mensagem privada no site. Não, eu vou verificar a mensagem privada no site. Tem contato que dá um barulho aqui, vocês não têm ideia. Estão curando a rua aqui fora, que está uma coisa ensurdecedora. Colegas, em relação a esse item, não vai ter nem vídeo, tá? Nem sustentação oral por videoconferência. É só o acompanhamento mesmo, tá? O professor já fez a convocação. Ok. Ok. Boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde. É doutora Fernanda? Isso. É, você poderia ligar a sua câmera, doutora Fernanda? Ah, desculpa. Ah, tá. Só pra gente poder vê-la. Então, tá bom. Seja bem-vinda à nossa turma, né? A gente vai fazer, então, o julgamento agora do item 288 da pauta, que é da contribuinte Isabel Meira Coelho Lengruber Porto, tá? O relator é o conselheiro Luiz Henrique, é o relator do processo. E, como não vai ter sustentação oral, é só acompanhamento. Então, eu vou pedir pro relator, então, fazer a leitura do relatório e, na sequência, já passar para o voto. Ok? Então, tá, Luiz. Pode, então, iniciar a leitura, tanto do relatório quanto do voto. E, se for possível, você fazer um resumo, né? No que for possível fazer um resumo, a gente agradece. Então, pode começar, Luiz. É, vai ser bastante resumido. A autuação ocorreu em fase de omissão de rendimento recebido da pessoa jurídica, decorrente de ação da Justiça Federal e compensação indivídua por renda na fome. O método, ele se resolveu no seguinte, foram três processos e três, a diferença deles foi apenas os respectivos anos-calendários. Nós estamos aqui, nesse processo que eu estou, que a gente vai fazer agora, o ano-calendário 2010. Aliás, 2009, as exercícios de 2010. Aqui é simples. Apareceu, em uma consulta aos sistemas, e foi até, acho que isso aqui foi trabalho por batimento automático, ficou constatado ter uma DIF, apareceu antes, chegou uma DIF, constando a doutora Isabel como beneficiária de rendimentos, que, supostamente, não foram declarados, não constavam da declaração. E esse rendimento veio também para o imposto de requerência da fome. E esse rendimento tiveram origem em uma ação da Justiça Federal. Ocorre que a doutora esclarece, o retorno voluntário é bastante esclarecedor, que essa parcela significativa parcela ou até todos esses rendimentos que foram eletribusos na DIF, na verdade, não era dela. Era no escritório, em contabilidade. Porque quando houve lá um acordo para entrar no escritório, na formação da sociedade, ficou-se agradecido que aquelas ações que estavam em curso entrariam como integralização de capital ou alguma coisa nesse tipo. E aquele rendimento, parte deles não era um dela, ela transferiu, parte daqueles rendimentos que estavam lá na DIF, não era dela, ela transferiu para a sociedade. E ela trouxe vários documentos e pediu, a gente baixou a indirigência, a gente publicou o bachá de indirigência para comprovar vários esclarecimentos, para que a unidade de origem procedesse a vários esclarecimentos. Porque eram muitos documentos e incluía notas fiscais, incluía, como se diz, possível tributação anterior, esse mesmo rendimento, a pessoa jurídica. Eram mais fatos relativos a eventos que ocorreram na pessoa jurídica. Foi trazido a indirigência que está atendida e a doutora Isabel trouxe aqui vários argumentos que reforçavam que o que já constava lá na impugnação, constava dos autos, até a unidade da lei também se pronunciou, e ao fim e ao cabo, para concluir, eu fiz análise através dos estados que recebem transferências que foram trazidos aos autos, pela contribuinte, a doutora Isabel, e ficou, eu concluí o seguinte, que pela procedência parcial dos argumentos trazidos, desde que várias levas que ela afirmou que foram objetados de transferência dela para a pessoa jurídica, ou seja, que ele vem de bestão e eram dela, eram da pessoa jurídica, mas transitou pela conta dela, estão dignamente comprovados. No voto, isso parece que os colegas devem estar vendo aí, já naquele capítulo, no parágrafo que começa da análise dos estratos, e eu vou demonstrando que os valores, com as respectivas datas, onde está comprovado que esses valores foram para, de fato, apenas passaram, transitar pela conta da doutora Isabel, está certo? Desses valores todos, em relação ao que a omissão que foi constatada pela fiscalização, em um valor de R$ 179.343,99, apenas R$ 714.83, eu não consegui fazer, eu não consegui identificar a correspondência biomítica entre eles, entre o que transitou na conta, e o que foi repassado para o escritório. Aí, em resumo, eu contato que a minha constatação final é por dar provimento para ser o recurso para reconhecer o lição de requerimentos recebidos de pessoas em livre no valor de R$ 714.83. É isso, Ró. É uma questão que eu estou meramente de fato. Ela fez um trabalho muito instinto, inucioso, mostrando, ligando os postos do que entrou para estar lá na DIF, do que ela transferiu, e eu fiz, deu certo trabalho para fazer essa garimpação de informações, e, ao fim, ao cabo, ficou para mim comprovado que, daquela R$ 169.168.628,00, devidamente comprovados, tá? Devidamente comprovado. E aí, nesse caso, eu estou reconhecendo esses R$ 714.000,00 aqui, né? A diferença aqui, não sei se essa conta está certa, da R$ 714.83,00, aí precisa-se fazer o recálculo da omissão de requerimentos, ter calculado ela pela unidade de origem, para que, como se diz, se considere apenas a omissão na ordem de R$ 714.83,00. É só isso, presidente. Tá. Luiz, então, só resumindo, então, a Caixa Econômica informou a Receita Federal ter pago a contribuinte R$ 297.000,00, né? Isso. Exatamente. Aí, a contribuinte declarou R$ 127.000,00, né? E faltou essa diferença lá de R$ 169.000,00. Isso, né? Essa diferença que foi objeto do lançamento. Perfeito. A questão de rendimentos. Aí, a contribuinte vem no recurso e traz comprovantes de que esses valores não são dela, mas são do escritório. Isso? Exatamente. Apenas transitaram pela conta dela. E transitaram? Entrou e saiu, assim? Isso. Entrou e saiu. Ela traz... Até que eu boto aqui as datas das transferências. Todos no calendário menor. R$ 27.498,00, no dia 11, de 2, porque nesses documentos, lá nas transferências estão especificadas a distinção, tá? Então, fica claro que foram para a sociedade. Houve dois pagamentos, duas transferências de 4.100,00 e 1.500,00, e ela indicou como relacionados à transferência à sociedade, que eu entendo que não se presta com a lei de prova, porque não existe, não há a identificação do beneficiário do reposto, sabe? Pode até ter sido para a sociedade, mas eu não identifiquei, não concha assim dos ossos, dá para você afirmar e tenha ido para a sociedade de advogados. Saí da conta dela, mas eu não sei para onde foi. Luiz, considerando que quando os depósitos são inferiores a 12 mil, a gente não pode considerar para fins de presunção de omissão de investimento, não seria o caso de dar provimento integral? o pensamento aqui, Ana, ele não é de depósito de investimento de salvagem, é omissão de rendimentos. O que ela está dizendo é que eu entendi o que você quis dizer, não é, isso aqui não é depósito de, acho que você se confundiu porque eu estou falando de estados, depósitos e tal, mas não é isso não, eu quero até receber as ações que foram pagas assim, o nome dela apareceu a BIF, mas só que boa parte daqueles valores eram devidos para a sociedade, aí ela transferiu boa parte desses valores para a sociedade, só que não se chama da receita como ela que recebeu, como a riqueza nova é dela, aí o que ela quis dizer, ela quis dizer, não, esses valores não são meus, esses, 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 eu passei para a sociedade, aí ficou na conta dela os valores que ela deduziu, que ela formou na própria declaração da receita anual, foi certeza, que ela recebeu isso aqui um pouco, mas esse centro, esse 169 mil, que foram atributos a ela como rendimento dela, ela provou que quase 100% do valor, na verdade, ela transferiu para a sociedade, o centro da questão é esse daí, aí esses outros, aí sobrou, dessa conta ficaram, tipo, nos 168, até 169, ficou atendo, na verdade, 1714, sem comprovação, assim, sem comprovação não, que caracterizou a omissão de rendimentos, esses dois valores que eu falei, são dois valores que estão lá nos estradas dela, tem o TED, a sair, tem o TED, o documento de transferência, mas não tem o beneficiário, esses outros que eu estou dizendo tem o beneficiário, você faz o link entre o que entrou e o que saiu, para quem saiu, ela identifica, né, se ela tivesse identificado esses dois aqui, se tivesse identificado que esses dois valores foram para a sociedade, como era a Lega, mas não está nos estradas, você teria zerado a omissão, teria zerado a omissão, mas não foi o caso aqui. Ok, Luiz, então você mantém a omissão de rendimentos apenas de 714 reais, né, em 83. É, foi um valor que eu não consegui fechar. Na sugestão que eu dou para a conclusão do teu voto ali, Luiz, em vez de colocar assim, é disposto o voto por dar por movimento parcial ao recurso para reconhecer a omissão, eu colocaria assim, dar parcial ao movimento ao recurso voluntário mantendo a omissão de rendimentos no montante de tanto. Eu acho que fica, entendeu? É tudo bem. Vai manter, né? Eu posso reconhecer você apurou essa omissão, entendeu? É, porque assim, porque eu usei o verbo de reconhecer, porque eu estou dizendo que do valor que as causas são disso... O restante você não reconhece, né? Isso, eu só estou reconhecendo como omissão e esse valor, o sentido do verbo é esse. Agora, como você falou aí, me deu uma coisa que eu preciso acrescentar, que eu vou acrescentar agora. É porque lá também tem compensação indevida do imposto de renda, né? Aí eu, no caso, porque exatamente foi a omissão, ela traduziu o rendimento. Aí eu tenho que acrescentar que devem ser consideradas as retenções de imposto de renda relativa a esses valores. Entendeu? Porque foram duas, foram duas, foram duas infrações. ela deduziu só o imposto de renda retido referente ao que ela declarou, né? Cento e... Ela compensou todo o imposto retido. Olha aqui. Porque, veja, ela declarou 127 mil dos 297, né? E ela compensou só... Deixa eu ver ali. Porque eu não entendo nada da... É, eu acho que aqueles 9 mil que ela compensou é só... Não. É, não... Porque, perceba, informado no valor de 125 mil foi compensado e a IPF de 9.997. Pela DINF apresentada pela Caixa Econômica, o rendimento foi do valor de 297 e o imposto de renda 8.996. 8.996 é uma bem grossa de mil reais. Na verdade, esses mil reais aqui podem se referir a esses valores, a parte desses valores que eu informei aqui, tá certo? É por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu vou fazer um comando genérico aqui. Eu vou dizer que esses valores que foram que foram emitidos devem ser considerados por o imposto de renda na fonte a eles vinculados. Ao valor, ao valor, que eu estou considerando como opção. Se assim está tudo. Vou até colocar isso aqui. Considerando-se... Tá. Mas viu, Luiz, na eventualidade da turma acompanhar você, no dispositivo da adição, vou colocar que você vai manter, tá? Eu posso colocar aqui. Eu vou dar o recurso voluntário para manter a omissão para o governo. Não tem problema. Eu só vou manter a omissão de rendimentos no valor de 714. Eu já troquei aqui. Não tem problema. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? A Ana já fez um comentário. Mais alguém gostaria de fazer? Ou em relação ao voto do conselheiro? Não? Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Eu também não diverjo. Então, tá. Deixa eu consignar aqui o resultado da decisão. Não. 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 O que eu falei é um voto simples, né? O que ajudou bastante foi que os anteriores foram nessa mesma linha. Então, só mudou os anos calendários. tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, tic. Tic. aqui no... até talvez para a redação, né? Estou vendo aqui no voto. Ali na página 7, folha 7. Todavia em série de diligência resolução tal, a recorrente reitera que não houve omissão de rendimento tal, tal, tal. O relatório da diligência, não sei o que eu tenha passado por cima aqui, porque, na verdade, o relatório da diligência, ele foi pouco alucinativo. Eu vou manifestar aqui em relação ao posicionamento dele, né? A diligência foi, na verdade, foi, repassou para contribuir para se explicar, né? Foi diferente da diligência do anterior, que no anterior, houve um pulsionamento da própria, houve um pulsionamento mesmo do... da fiscalização, atestando que realmente foi isso e tal. Nesse aqui não houve isso, sabe? É por isso que eu disse apenas que em atendimento da diligência, no dado de origem, lavrou a informação fiscal, em face da qual o recorrente, como tudo. Ela, na prática, o que a fiscalização fez aqui, foi repassar para ela, para ela apresentar... É porque eu só estava tentando ver se eu tinha entendido correto, é porque me pareceu que a fiscalização serviu só de intermediário lá, só para passar para ela, como se você tivesse mandado direto para ela, né? No primeiro... No primeiro... No primeiro... No processo anterior, que a gente já julgou, a verdade foi além, entendeu? Ela expulsionou. Olha, isso aqui é isso. E esse aqui não. Esse aqui ela repassou para ela e ela respondeu. É talvez a verdade, mas ela reiterou que já tinha dito. Já tinha dito o outro, né? Aí eu comecei a... Aí analisando, eu vi que realmente... Na verdade, ela não aduziu o fato... Ela não aduziu... Ela não trouxe o meu ponto de provadão. Ela explicou... um detalhe do que ela tinha feito. Foi quando eu compreendi o que ela estava sendo... o que ela estava provando, né? Luiz... O outro ficou mais fácil, porque a própria informação fiscal diz, sabe? É esse valor aqui que ficou. Esse aqui é a informação fiscal... Não disse isso, eu tive que fazer as contas. Luiz, como é que você redigiu a parte final aí da retenção na fonte? Eu só queria acrescentar o seguinte, eu troquei o verbo conforme você sugeriu, o centro expulso pode dar para o repassar ao recurso voluntário para manter o instrumento se as pessoas vivem do valor de 714.3, os meranços respectivos e o custo retido na fonte. E aí é isso. Porque esse valor aqui, ele deve... Aí lá começou a fazer as contas, eles vão ter que fazer um rapeio, né? Do... Do retido na fonte correspondente a esse valor aqui. Teve glosa? Não, não teve glosa. Ele considerou compensação indevida de mil reais, 1057. Porque... Ela está dizendo que fez 1906. Lá no 82, ela vem aqui na revisão. Alteração da compensação indevida relativamente ao rendimento e tal. Isso aqui é o relatório fiscal, tá? É o relatório da decisão de recorrida, o relatório da TJ. Ele diz que a alteração da compensação do imposto de rendimento na fonte relativamente aos olhos recebidos da Caixa que foram mais de 127 mil associados de 100 mil a 9.977. Aí na DIF tinha em relação a esse rendimento um valor de 297 cotejado com uma retenção de 8.919. Havendo glosa de INF no valor de 1.057. Tá certo? Só que desse montante que foi considerado como omissão estão aqueles 714. então daqueles 714 deve estar com certeza deve ter um percentual de imposto que a ele corresponde. Aí quando a receita for fazer recalcular ela vai ter que considerar uma fração desse imposto até só para um pequeno. A gente precisa dizer isso? Será que isso não é automático? Eu acho que é necessário eu não tinha colocado porque isso aqui foi um objeto do lançamento mas se eu não pronunciar vai ficar omissão, né? Vai ser bagada porque vai ficar omissão no processo sobre esse valor. É por isso que eu estou fazendo com o Flávio porque pode ser até que não haja nenhuma fração de imposto em relação ao espaço de 714 reais mas por precaução eu estou dizendo que deve considerar o respectivo e o congelativo da flora. Porque como o valor que ela colocou ela só declarou 127 mas na dívida 297 pontejado com a retenção de 1919 eu não sei do valor todo que eu considerei como 168 mil quanto a correlação dele direta com esse total aqui do imposto de renda. Certo? É por isso que eu estou falando dizendo quando a receita for refazer a conta pode ser que não exista nenhuma fração de imposto de renda para aquele valor de 114. Basta ter que refazer toda a conta a toda a conta do rateio. Como isso não cabe a gente fazer isso aí eu vejo qual que vai fazer a unidade de origem. Tá, como é que você redigiu então essa parte final? É só para isso colocar considerando-se o respectivo imposto de renda retribui na fonte e eu vou mais colocar mais uma vírgulazinha aqui se houver se houver então eu tenho certeza em face desses 1614 ainda se tem alguma fração de imposto retido na fonte sabe isso aí é o a pessoa da receita lá quando for recalcular não sei se vai ser na fiscalização ou na arrecadação eles vão ter como saber se esse valor aí se restou algum retido na fonte para esse valor aí porque qual é a lógica? A lógica é que quando a gente traz comissão de renda a gente traz a previdência oficial e traz o retido na fonte o valor que foi omitido certo em face do valor que a gente está considerando como omitido a gente não pode trazer só o valor omitido a gente tem que trazer essas duas verbas que são verbas assim de natureza pública assim é a previdência oficial e como não é uma menção de previdência oficial o áudio foi só de retido na fonte você vai estar você vai estar você está cancelando eventual imposto de retido na fonte referente a esse 714 omitido é isso? não eu estou mandando considerar esse valor se houver mas se isso é uma omissão você não pode a fiscalização não já considerou isso aí? não porque veja bem perceba a gente isso é uma omissão certo? não pode compensar se não tem o é isso que eu estou te falando eu não sei se daquele valor todo que foi vamos voltar de novo é o que eu estou falando se deixar só reconhecendo a omissão de remédio apenas de 714 ponto na hora de executar essa decisão a unidade de origem não vai fazer essa eu tenho essa dúvida tem que fazer é básico né? é mas eu acho pertinente a a a cautela do o isso não inclusive a omissão tem que ver como colocar ali no dispositivo para não confundir a unidade lá né? não confundo não porque sempre que eu coloco a omissão de rendimento sempre que eu trabalho com a omissão de rendimento que eu considero uma parte da omissão se ficou alguma coisa da omissão em todos os meus votos eu faço questão de fazer referência a um eventual imposto que ele tenha tá certo? mas se colocar assim considerando o respectivo imposto de rendimento da fonte que é o que você falou eles vão entender? se houver sim se houver eu acho que não tem mas como eu não fiz a revisão até porque não é nosso misto é fazer a conta pode ser isso que foi não tem pode ser que também não tenha é por isso que eu estou dizendo considerando o respectivo de RPSOV na verdade esse terminal aqui esse final é meramente a causa dela toda mas aí não foi não foi decorrência de informação de DIF da Caixa? isso exatamente lá vai ter a fonte e a fiscalização deve ter considerado isso aí não 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 porque veja bem o que que tem lá na fonte vou repetir ela informou 127 mil e compensou com 11 mil 997 na DIF veio 297 com o imposto ali na frente de 8 mil 919 só que desse 297 que está aqui eu estou levando eu estou afastando a omissão de rendimentos no valor de 168 168 mil certo? 168 mil eu estou afastando esse valor então a retenção a omissão que vai ficar vai ficar vai ser cortejada com esse valor que tem na DIF 890 890 890 8.919 parte desse 890 pode ser que tenha relação com esse 714 que vai manter eu não sei se tem teria que ter ou não teria que ter ou não porque a glosa da fiscalização foi na ordem de 1.057 reais certo? foi na ordem de 1.057 reais só a diferença do que ela deduziu para o que está lá na fonte o que está lá no imposto de renda como eu estou conferindo boa parte desses valores que foram considerados omissos pode ser que desses 714 tenha algum valor que possa ser considerado como retenção da fonte para esse valor específico eu não sei se tem teria que fazer um rateio aqui provavelmente não assim a primeira vez eu acho que tem não mas como está na autuação compensação indivídua a autuação foi tem duas são duas infrações eu não posso deixar de me pronunciar sobre isso que eu volto eu tenho que dizer olha a gente como afastei disso aí o que ficou para o que ficou para o valor que ficou necessariamente tem que se considerar se há alguma retenção para cotejar com esse valor eu estou trazendo a prática eu estou trazendo daquele 127 mil que ela disse que tinha lá eu estou trazendo 714 reais para crescer que é 127 mil só que desses 714 eu tenho necessariamente trazer um fundo de renda da fronte que porventura ainda remaneça em face desse valor em linhas gerais é isso daí para saber se tem eu teria que refazer toda a conta é por isso que eu coloco aqui se houver está certo se houver só para no lançamento não foi ele fala aqui a omissão de 169 mil 343 reais o rendimento tido como omisso aí diz a fiscalização na apuração do imposto devido foi compensado o imposto retido na fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de 0 reais então já no lançamento ele não identificou nenhum imposto retido para para deduzir esse valor tido como omisso né é eu fiz isso daí mas ainda então também não tem nada né isso pode ser que não tem nada mas se eu for fazer aí eu teria que interferir eu teria que não considerar eu teria que negar o recurso soltado nessa parte eu não acho prudente eu acho muito mais simples fazer isso aqui simplesmente trazer em 714 e se a fiscalização entender que ainda tem imposto de retido na fonte de 714 coloca se não tiver não altera em nada o julgamento é como você só usou a palavra correta é uma mera cautela você usou a palavra correta como houve como houve a glosa de 714 eu eu estou eu estou me referindo a isso porque no lançamento tem pode ser que alguém quando for pode ser que alguém perceba não mas ele não falou sobre a compensação indevida que é parte do lançamento aí eu vou dizer que deve trazer isso aí só isso eu acho isso muito tranquilo não tem porque a gente fazer se me lindrar com isso não é me alimenta coletatório se eu ver é por isso que eu disse no início como você falou agora aí eu tenho quase certeza que não tem mas vai que quando recalcular aí apareça né o outro como foi o que ficou bem colegas ninguém diverge então do voto do relator tá Francisco não Luiz eu redia assim vê se você concorda acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário mantendo a omissão de rendimentos de apenas 714 reais e 83 centavos devendo quando da execução dessa decisão ser considerado eventual imposto de renda retido na fonte referente a esse valor eu acabei de colocar essa palavra eventual acho que é que você fez uma leitura mental agora eu acabei de colocar considerança eventual do imposto de renda retido na fonte se houver então tá devendo quando da execução dessa decisão ser considerado eventual imposto de renda na fonte referente a esse valor pode ser assim eu vou até tirar o seu velho eventual porque o eventual já está dizendo pode ser que existe pode ser que não tá tem na verdade é como o Gregor bem colocou é uma mera cautela uma mera cautela só para ficar claro que eu preciso dizer isso que tem um 714 pode ser que tenha eventual imposto de renda na fonte vou deixar assim eventual imposto de renda na fonte tá certo se eventual ficou bom porque tirou aquela condicional os fios né tá certo doutora Fernanda então então é isso né foi dado provimento parcial recurso foi cancelado quase que integralmente o lançamento né ficou apenas uma omissão de 714 reais e a gente está orientando a unidade de origem lá da receita a considerar eventual imposto de renda na fonte na cobrança que caso caso exista algum imposto de renda na fonte em relação a esse valor mas é isso então tá bom tá ótimo obrigada tá jóia então boa tarde boa tarde pronto resolvido a questão do item 288 sabe o que é gente é a gente tem que tomar muito cuidado com o que escreve no dispositivo porque eu já várias vezes já recebi embargos da unidade de origem pedindo pra gente explicar o que que a gente quis dizer com a decisão né a gente tem que saber bem certinho como colocar porque às vezes pra nós tá claro né mas dependendo de como a gente escreveu não tá muito claro né aí a unidade de origem fica se batendo lá né ela já concorda oi 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 que que é concordo plenamente o que você tá dizendo inclusive no outro eu não tô nem lembrado se eu coloquei se eu fiz a missão em congelete na força olha mas como não voltou eu acho que é porque olha eu mesmo quando entrei no CARF e comecei como suplente né fiquei dois anos como suplente fazia exame de embargos declaração e tal o que eu peguei de acórdãos assim que eu não sabia o que a turma tinha decidido eu lia dispositivo e não dava pra saber mas para aí como assim né tinha que ler um voto pra entender sabe então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de redigir pra ser bem claro didático simples né então tá mas aqui acho que ficou bom agora ficou ótimo essa palavra eventual foi show tá jóia então colegas vamos dar sequência agora ao julgamento dos itens da pauta da tarde de hoje né dia 3 de setembro 2020 seguindo a ordem da pauta né e começando então pelo item pelo item 246 são de relatoria da conselheira Renata Renata são vários da mesma contribuinte Maria Tereza né peraí foi reteado de palmas passado tá então Maria Tereza tem os itens Maria Tereza de Andrade Cichieri Maria Tereza de Andrade Cichieri Cichieri né são os itens 246 247 248 249 250 é imposto de renda pessoa física né Renata Ana lembra que você falou ontem que recebeu os lotes com vários processos diferentes tendo que olhar a prova tudo diferente processo de 4 horas tendo que olhar um monte de coisa então é bem isso tudo diferente eu ia até perguntar pra você se faz um faz todos mas não é de jeito algum é Renata eu tô vendo é Renata eu tô vendo aqui que tem uns 2012 2010 2015 inclusive os processos de anos diferentes né e tudo diferente tudo 100% diferente tudo diferente e você tem que olhar tudo todas as provas tudo 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 diferente o trabalho da outra me deu esses processinhos é a hora eu não vou aguentar nem mais eu falar dessa pessoa coitado que Deus abençoe muito agora a gente fica até com o bote então tá bom você vai começar vai seguir a ordem então né vai começar pelo 246 sim sim inclusive assim pra não cansar eu posso até fazer um resumo desse caso pra vocês que eu estou dando uma olhadinha que é não viu então você vai começar pelo 246 né é então tá então colegas a gente vai fazer agora o julgamento do item 246 da pauta de relatoria da conselheira Renata o item 246 da contribuinte Maria Tereza de Andrade Cichieri ou Cichieri não sei como acho que é Cichieri né Cichieri eu posso começar pelo voto assim mas eu posso contextualizar aí vocês vejam se vocês acham que vale a pena eu ler o que acontece Renata se for possível então você ir direto pro voto não é possível ir direto pro voto aí eu conto pra vocês a historinha pra vocês verem se vocês acham que é o caso de ler porque aí eu grifei um pedacinho amarelo aqui dois parágrafos que resumem né então pode começar Renata o que acontece é o seguinte o recurso voluntário apresentado pela recorrente ele na verdade ele não tem nenhuma pertinência nem com o acórdão recorrido nem com a própria com o próprio auto de infração não sei se por que razão vocês estão apresentando muitos recursos juntamente então acabaram se confundindo então o recurso não tem pertinência com nada e por fim efetivamente ela não recorreu da decisão da NRJ então o que acontece é isso e aí se vocês quiserem eu leio tudo mas o que em resumo aqui é esse parágrafo que está destacado em amarelo se vocês forem que eu destaquei que eu leio para vocês se acharem eu leio em tudo em suma verifica-se que não há pertinência entre os fatos constantes da notificação de lançamento a decisão supostamente recorrida e o recurso apresentado pela recorrente nem mesmo no caso da infração consistente em dedução indevida de despesas médicas que além de no recurso voluntário tratar do ano-calendário de 2008 que essa é a única infração que efetivamente ela impugna no recurso voluntário que está na autuação porque as outras não estão na autuação ela impugna um monte de coisa no recurso voluntário das quais ela nem foi autuada então a única que ela impugna que é a dedução indevida de despesas médicas que além de tudo nem é do preço-período ainda prefaz um importe total de R$28.180 superior ao acorte total de despesas médicas apontado na notificação de lançamento e no acordo de número tal que é o número do acordo recorrido no valor de R$20.450 observe-se que mesmo no caso em que a notificação de lançamento e o recurso voluntário fazem referência ao mesmo prestador de serviços médicos que no caso do Instituto Médico e Dontológico e de Marcos Virgínio Lazzarini que é o único caso de coincidência tanto o período de apuração quanto o valor das despesas reduzidas apontados pela recorrente são divergentes então aí eu acabo concluindo que eu tenho que ligar para o momento recurso porque não tem nenhuma pertinência se vocês acharem que é o caso eu posso ler tudo e dizer exatamente o que há na atuação o que há no recurso na decisão recorrida e o que há no recurso voluntário para vocês verem direitinho o que acontece entre uma coisa e outra e qual a razão de todas sejam divergentes Renata eu dei uma passada de olhos aqui no voto e por mim não precisa você fazer a leitura de todo o voto você foi falando e eu fui olhando por mim não não seria o caso de ela ter trocado os recursos de processos não entre os processos foi o que eu pensei Francisco também porque são vários dela mas isso é irrelevante para a julgadora isso é irrelevante eu já peguei casos desse tipo que eram vários na prefeitura eram vários processos e eles acabaram que saíram várias atuações e ficaram se defendendo quando vieram apresentar o voto para os voluntários em três deles eles saíram trocando os processos mas isso para a julgadora é absolutamente relevante isso aí mas a gente ela julga que está nos altos dela e veja bem eu tenho outros recursos que estão impugnados eu estou julgando outros recursos dela que estão devidamente impugnados ah não beleza porque se tivesse a mesma situação eu não vou pegar um milhão de coisas e de processos que eu tenho para julgar fazer uma pesquisa ver o que que tem de processo dela aqui para saber o que tem de recurso dela ao qual pode caber esse recurso apresentado mas isso aí não compete a mim compete a ela recorrer corretamente na decisão mas quando eu quando eu fiz a referência foi no sentido de a gente ter outro processo de negar também provimento porque o recurso não estaria não é o caso todos os outros processos a gente iria votar os dois não todos os outros processos que eu vou julgar aqui inclusive tem processo que são de despesas médicas que eu vou inclusive dar para o aumento parcial reconhecendo parte das despesas então não é o caso não tem nenhum que eu vou julgar aqui ao qual este recurso era cabível entendeu então se esse recurso é cabível em algum outro auto de infração não é nenhum dos que está comigo que pudesse ser aproveitado no recurso que está comigo e mesmo assim mesmo se tivesse não caberia você aproveitar e aí ninguém deveria porque eu não sei talvez eu até fizesse isso porque eu até sou boazinha eu até faria isso mas não sendo o caso eu não vou atrás eu acho que não me cabe fazer isso e eu nem tenho tempo para fazer isso se você fosse fazer isso você ia correr alguns riscos por exemplo as datas de as datas de interposição de recurso podem não ser as mesmas então não poderia estar em relação àquele processo se você fosse trocar quando você trocasse não poderia ficar intempestível e você ia acabar na verdade isso começa compromete a nossa parcialidade nós somos os julgadores nós somos imperciais isso eu começo a fazer o papel do advogado eu estou aqui eu não sou advogado a numeração processual está certa a numeração do recurso você já negou coisa diferente ou a mais ou a menos tem está feito por advogado por curador constituído não é o caso eu acho não não é também entendo que não até mesmo se ele tivesse protocolado em unidade diferente alguma coisa é uma situação mas não é o caso não aqui não é caso de fungibilidade não definitivamente não é vocês preferem que eu leia tudo viu Renata no número do processo que está no cabeçalho do voto antes da barra ali está 72 028 é 72 0288 72 0 ah faltam 2 aqui faltam 8 faltam 8 288 depois depois de 2012 traço 46 faltou o traço também ah mas nunca cabe esse traço viu ouvi quando valida ele valida brudinho mas só um pouco ah eu teria lido se fosse para todo mundo aí ter aqui um trabalho de lei eu li eu teria lido para vocês tá só um pouquinho que eu já estou finalizando aqui é e no recurso voluntário ela coloca o número desse processo ela começa é então eu tive todo esse cuidado ela coloca o número do processo mas a tese é absolutamente distinta ela coloca o número do recurso voluntário ela coloca o acordo da DRJ exato eu tive todo esse cuidado para ver se tinha acontecido alguma de deficiência se não era o recurso errado dentro do processo errado não recorreu de coisa errada eu acho que na verdade ela trocou foram as razões porque ela se refere a exercício diferente então deve ser do outro exercício que ela tem pugnando aqui é o recurso está certo é esse recurso né se as razões não estão certas aí os fatos é que estão errados então tá colegas eu dei uma examinada no processo no voto da relatora eu estou em condição de votar os demais estão em condição de votar alguém quer fazer mais algum comentário pode ser alguém diverge do voto da relatora ninguém diverge eu também não eu lamento eu sei Ana que você fica tristinha eu também fico eu lamento muito mas paciente não é porque eu fico triste eu fico pensando às vezes eu sempre tive alguns problemas com o processo penal e os impedimentos processuais que ele causa e eu fico vendo hoje também na esfera tributária a gente às vezes está criando tributo ou mantendo tributo que não existe na verdade ou mantendo porque a gente tem impedimentos de ordem processuais para retificar ou suprir omissões só que o tributo antes de tudo ele tem que vir da lei e às vezes eu mantenho um lançamento que talvez não esteja conforme a lei porque eu tenho impedimento processual por cima que nem a gente fala não posso chegar aqui e retificar agora eu acordo tá e eu estou mantendo uma coisa que a princípio a lei também não criou então a princípio nem existiria lá embaixo desde o começo e enfim mas aí você não mantém sem defesa como é que você vai fazer você vai falar então eu normalmente eu penso muito mais assim tudo bem eu vou não posso eu tenho impedimento processual a parte vai entrar no judiciário a parte vai entrar no judiciário vai afogar o judiciário ela vai levar as ações mas aí eu penso assim tudo bem mas em que que eu vou entendeu mas eu estou pensando em outro nível eu estou pensando assim aí eu preciso de um judiciário hoje com quantos mil juízes e esses juízes custam quantos para o erário então aí a gente vem aqui e defende uma tributação como fonte de renda do estado só que ao mesmo tempo eu estou tirando sem enxergar do estado porque na medida que eu falo assim olha eu tenho um monte de impedimento aqui de ordem processual regimental e tudo aí eu falo assim eu tenho que manter também a tributação do estado porque às vezes a gente tem esse apego assim olha o estado também precisa arrecadar e arrecadar também vem para mim servidor público mas ao mesmo tempo eu estou criando uma despesa para o estado de um outro lado que às vezes a gente nem enxerga ou a gente não para para pensar qual que é o volume disso qual é essa despesa que eu tenho com uma quantidade judiciária a gente está criando agora um TRF6 TRF6 é processo tributário de onde vem esse processo tributário eu estou aí eu vou lá e falo assim que absurdo criar um TRF6 absurdo não é porque a demanda tem e de onde surgiu essa demanda da autuação dos julgamentos na esfera de ministérios que foram barrados legalmente aqui a gente está enquadradamente correto eu sempre penso uma coisa assim eu fico tentando enxergar uma visão maior e eu até penso assim tudo bem até para a pessoa ir no judiciário ela precisa de um advogado ela precisa de um advogado ela vai contratar um escritório e ela vai jogar essa despesa dentro do meu consumo depois e eu vou estar reclamando tipo um exemplo baixo eu falo assim ah é sei lá que é Coca-Cola a empresa Coca contrate o advogado você pode ter certeza na hora que você compra aquela Coca lá no supermercado o valor do advogado que a gente falou entra no judiciário está lá então a gente a gente fica dentro de um sistema que às vezes a gente se enquadra que eu tenho de permissão legal e regimental para fazer mas eu crio um efeito em cascata às vezes que eu fico eu fico pensando de verdade nessa nessa criação de efeito cascata que às vezes a gente não tem noção e o Estado talvez está deixando de arrecadar no momento que ele me fala para arrecadar porque eu estou criando para ele uma despesa de outro lado que às vezes pode ser muito maior do que isso aqui é o que eu fico pensando na hora que ele está fazendo isso aqui entendeu certo não entendi tudo isso concordo com tudo isso agora eu te pergunto o que você faz no caso desse eu não tenho razão de defesa aqui você deu um lançamento sem defesa o que eu faço é o que eu tentei fazer na época da PGR eu também não consegui e o que eu faria eu acho que o CPC permite que a gente tenha instrumentos informais para chegar a uma resolução de justiça até dentro do nosso sistema multiportas por que eu não posso enviar um e-mail ou uma notificação ainda que informal mas com um carimbo de autenticação do CARF falando contribuinte olha só eu estou vendo aqui dentro do seu processo que parece que tem uma coisa que não está batendo é isso mesmo eu vou te dar 48 horas só para você me dizer se é isso mesmo ele está pautado então igual o judiciário americano faz que vão lá as duas partes sentam na frente do juiz e falam isso e isso é o juiz vou te dar 24 horas aí ele fala então assim se eu mandasse semana passada um e-mail para Maria Tereza e-mail mesmo falando olha você não pode me responder em 24 horas se é isso mesmo porque a princípio está parecendo até errado a partir eu estou resolvendo aqui em menos de uma semana o problema que eu vou demandar de gasto público agora há anos a fio isso eu concordo eu acho que o procedimento o processo administrativo fiscal poderia ser revisto para que a gente pudesse por exemplo baixar a inteligência para ouvir de novo a defesa para que ele trouxesse umas razões de defesa como de vez em quando a gente pode também eventualmente quando precisa abrir a defesa para o contribuinte para que ele venha e traga alguma razão de defesa para que a gente possa julgar sem por exemplo surpreender o contribuinte com um novo fundamento de defesa do qual ele não tem se defendido mas a gente não tem isso hoje até esses por exemplo de decadência que a gente quer eu acho isso que é uma oportunidade da gente não tem isso mas hoje a gente não tem e hoje eu não tenho o que fazer infelizmente vai derrubar o lançamento com um recurso de defesa não tem o que não, eu totalmente concordo mas o que eu fico pensando é esses instrumentos informais que a gente tipo esses da decadência de ITR que a gente pede só para comprovar se eu pudesse mandar um e-mail para o contribuinte ou até às vezes lá embaixo para a fiscalização você tem 24 horas para me enviar um comprovante de pagamento aqui nos autos por e-mail mesmo aí deu um lido lá deu 24 horas eu julgo está aqui estou julgando agora a gente está baixando diligência olha o tanto de servidor que entra nesse percurso que olha esse processo olha o tempo que eu demando de judiciário de equipamento e de todos os gastos públicos né então eu acho que às vezes a gente se prende num tanto de regra que gera muito mais burocracia e gasto do que a tal da economia que a gente tanto preza é a reforma administrativa de hoje aí está pedindo e enfim eu acho assim Renata tem razão acho que você jamais vai dar provimento em cima de uma situação dessa aí se o processo não tiver mas eu acho que tem muita oportunidade de melhoria no PAF acho mesmo até eu vou dizer uma coisa aqui que é o que eu fiz no processo que eu julguei nossa e o que eu nem durmo quando eu quando eu penso nisso um dia eu acho que eu julguei e eu julguei com uma defesa com base num fundamento que estava nos altos que a prova estava nos altos mas que o contribuinte não tinha se defendido daquele fundamento eram dois processos idênticos um a DRJ tinha trazido o fundamento a prova estava nos altos outra ela não tinha trazido o fundamento foram DRJs diferentes que julgaram então eu estava julgando os dois juntos eu ia ter que julgar um diferente do outro porque um tinha um fundamento e o outro não tinha e eu julguei o que não tinha um fundamento aproveitando o que tinha no outro mas eu não podia ter feito isso porque ele não tinha se defendido aqui daquilo entendeu então era uma oportunidade de você abrir para o cara poder falar a respeito disso e se defender mas era uma coisa que estava nos altos e ele já tinha apresentado aqui no outro processo e assim e é uma coisa que a gente não tem é uma super falha pensa eu dar a mesma decisão no mesmo processo a mesmíssima coisa era uma restrição de imposto de renda milionária eu tenho que dar provimento aqui para um contribuinte e ter que negar provimento para outro porque duas DRJs uma fez a coisa certinha e a outra não fez a coisa certinha só retornando a que estava falando perdão Fran te interrompi perdão perdão foi mal piada sem problema se esse processo não tivesse em pauta talvez uma não sei ter uma coisa para avaliar seria um despacho de saneamento se fosse o que seria o caso é uma pergunta a mesma coisa se ele tivesse faltando três páginas desse recurso faltando três páginas e se esse erro foi da delegacia aí não estaria prejudicando o contribuinte eu acho que são questões de repente até se a gente fechar a decisão em relação a esse processo se refletir um pouco se ele não tivesse em pauta talvez o despacho de saneamento seria interessante eu vi que a contribuinte tem um processo na Câmara Superior ela tem seis processos ativos esses cinco e uma Câmara Superior eu tenho até impressão só que eu já vi a numeração é outra e o ano é outro mas enfim são situações porque aí está claro que a gente teve um erro tem um erro aí no processo tem um erro aí provado então só estou fazendo essas reflexões essas colocações para a gente refletir se eu concordo você não vai dar provimento em relação você não vai dar agora por outro lado você vai negar e se o E foi da Receita se o contribuinte apresentou isso correto e quem anexou anexou errado isso daí não sei são questões que será que não teria espaço para a gente baixar essa inteligência? É o recurso voluntário está correto está com o número de páginas correto 24 páginas em ordem sequencial não falta nenhuma página o contribuinte a contribuinte faz referência nesse recurso ao acórdão da DRJ e faz referência ao número do processo para mim aqui se teve um erro foi da própria contribuinte então a gente está num processo administrativo que tem o seu rito a gente até gostaria que ele fosse diferente mudar se tivesse mas é o que está aí é o decreto 7235 é o nosso processo administrativo tributário o recurso dela está aqui não está faltando uma página se ela não foi assim não se está tudo batendo o número do processo folhas essas coisas eu não digo bem o número de páginas mas é o número do processo de calendário que foi ela mesmo que apresentou é eu conferi página por página aqui então eu eu não vejo porque baixar a inteligência aqui né está tudo certo mas eu acho que eu já alguém diverge desse voto eu já tinha até perguntado pra todos presidente oi eu acho que não seria o caso de negar o provimento porque no final das contas as matérias as razões de defesa que foram deduzidas e de recurso acabaram sendo apreciadas né então seria o caso de não conhecer olha Greguinho eu fiquei em dúvida você pode ver que eu citei até o Barbosão aqui em nota de rodapé genial Barbosão então eu neguei provimento seguindo o Barbosão é porque se você nega provimento é porque em tese você poderia dar provimento ou qualquer pessoa poderia discordar de você para dar provimento mas não é possível porque a matéria que ela deve ser de recurso é estranho ao processo você identificou isso e você não conhece dessas razões talvez a matéria não tenha ouvido mas ela não tem você tem abrindo o meu óbito e viu que é de outro estranho ao processo ó ó eu vou ler aqui vou ler só o que disse o Barbosão eu fiquei em dúvida eu também achei que era não conhecimento e tal eu até agora tenho dúvida eu peguei o Barbosão fui lá conversar com ele que eu amo de paixão olha o que ele diz todo ato postulado sujeita-se a exame por dois ângulos distintos uma primeira operação destina-se a verificar se estão satisfeitas as condições impostas pela lei para que o órgão possa apreciar o conteúdo da postulação outra subsequente percursar-se a percursar-lhe o fundamento para acolhê-la se fundada ou rejeitá-la no caso contrário embora a segunda se revista em perspectiva global peraí que eu aumentei a letra que tá muito pequenininha em perspectiva global de maior importância constituindo o alvo normal ah, eu aumentei muito agora ficou deixa eu tirar vocês aqui é, peraí agora eu não tô enxergando vocês minha polona eu tô enxergando o que eu tenho que ler a percursão percursar-lhe o fundamento para acolhê-la se fundada ou rejeitá-la no caso contrário embora a segunda se revista em perspectiva global de maior importância constituindo o alvo normal a que tem de atividade no órgão a primeira tem prioridade lógica pois na atividade só se há de desenvolver plenamente se concorrerem os requisitos indispensáveis para tornar legitimos no seu exercício chama-se juízo de administratividade aquele que em que em que e declara em que se declara a presença ou a ausência de semelhanças que os requisitos juízo genérico aquele que se apura a existência de fundamento para o que se postula tirando-se daí as consequências cabíveis isto é acolhendo-se ou rejeitando-se a postulação no primeiro julga-se essa admissível ou inadmissível no segundo procedente ou improcedente é óbvio que só se passa ao juízo de mérito se o de admissibilidade resultou positivo de uma postulação inadmissível não há como nem porquê investigar o fundamento recifrogamente é absurdo declarar inadmissível a postulação por falta de fundamento se se chegou a verificar a falta é porque já se transpôs o juízo de admissibilidade e já se ingressou no mérito a postulação na verdade já foi admitida embora com uma técnica que se esteja dizendo o contrário eu achei eu achei que o recurso dela é do processo que vocês julgaram e está lá na Câmara Superior agora eu fui o relatório isso e agora está com e vocês foram vencidos por voto de qualidade né e agora está com o João na Câmara Superior por voto de qualidade negar provavelmente ao recurso voluntário vencidos João Gabriel Renata e Gregório esse recurso dela que você está analisando aqui é do processo que vocês julgaram desse de junho do ano passado aí está tudo certinho colegas chegamos ao denominador comum podemos manter o voto da relatora e negar provimento eu entendo como o Gregório colocou é sim eu vou porque veja bem quando você tem uma você tem um recurso você conheceu o recurso agora você conheceu o DEMLAR eu conheci parcialmente não se analisando matérias tais 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 que não foram não foram recorrida na verdade a matéria do processo não foi recorrida nós já fizemos decisões assim nas quais o contribuinte trouxe alegações totalmente sem pertinência com o processo e aí foi colocado assim acordos membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer do recurso uma vez que traz alegações estranhas ao processo alguma coisa assim todos concordam em não conhecer do recurso todos concordam você concorda Luiz concorda né eu também não divirjo de não conhecer você também né Ana concorda em não conhecer do recurso né então então se ninguém diverge então pode ser Renata não perguntei para a pessoa mais importante olha eu até não vou cuidar mas eu não estou convicta você você porque aí vai ter que ter um voto vencedor para não conhecer do recurso não eu vou eu vou seguir vocês porque eu mesmo fiquei em dúvida tá então ó acorda então me ajudem colegas aqui acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos votos nos termos votos nos termos não se então você acha que você faz isso em quatro horas esse é processo de quatro horas né é você acha que faz isso em quatro horas a gente está gastando quase quatro horas só para decidir então fala sério é fala sério gente tá então ficou assim colegas aí eu fico achando ser mais incompetente do mundo porque eu não dou conta de fazer isso em quatro horas isso não é privilégio seu não se servir de consola eu faço parte do teu time tá se servir de consola eu faço parte do teu time tá eu chego eu lá rezando com a Nossa Senhora da Cis da praticidade do resumo né faz pedido a Nossa Senhora do Speed Racer eu fico lá rezando pra todo mundo nesse espaço eu não consegui dar conta de quatro horas não é impossível tem duas maneiras de fazer né o FIS ah tá pronto né é olhar e fazer de qualquer jeito mas graças a Deus eu não sou assim aí o FIS de qualquer jeito faz as quatro horas né tem processo de quatro horas que eu pego que eu gasto quatro horas só para entender o processo para saber o que está acontecendo no processo mas é tem recursos imensos processos imensos não e tem processos antigos né que eram em meio papel daí foi digitalizado daí nossa até você entendeu o que aconteceu no processo aquele do time de Márcio lá era quatro horas eu passei mais ou menos duas semanas só sei que eu usei nesse processo meu Deus colegas então em relação ao item 246 da pauta da contribuinte Maria Tereza de Andrade se querem ficou assim o resultado acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso do voluntário nos termos do voto da relatora aí a Renata deixa claro já está claro o voto dela da conclusão ali né não é só coisa né não conhecer já foi não conhecer ok colegas vamos passar agora para o item esse foi o 246 vamos passar agora para o item 247 da pauta da mesma contribuinte Maria Tereza de Andrade Siquieri também de relatoria da Renata Renata pode então iniciar e se for possível também fazer resumo esse aqui é mais simples é depósitos bancários ela alega ela não comprou os depósitos esse porque os que elas comprovam você sabe que eu olho depósito por depósito esse aqui ela não comprou de verdade e ela alega aquelas alegações né que a gente conhece que é inconstitucionalidade da quebra de sejul bancário que eu afasto porque já foi superado pelo julgamento do R.E. 601-314 né com repercussão geral ela aloga cerceamento de defesa porque houve violação a princípio da legalidade da defesa contra a história porque os documentos citados no relato ah isso aqui ela alega cerceamento do direito de defesa porque os documentos citados pelo relatório da autoridade fiscal que serviram de base para o lançamento não lhes foram enviados juntamente com o alto de infração no entanto conforme se verifica dos alços as folhas 221-223 essa alegação não procede com efeito conforme se constata do AERJ folha 223 a recorrente foi notificada do lançamento aos 32 de 2010 quando recebeu por correspondência que foi entregue por via postal o alto de infração e o termo de encerramento da ação fiscal fazem parte deste último documento qual seja o termo de encerramento da ação fiscal todos os documentos que estão relacionados e que deram suporte ao lançamento assim a afirmação da recorrente de que não recebeu a documentação que serviu de base ao lançamento juntamente com o alto de infração não tem amparo no que consta dos autos lembrando que como nos ensina a melhor doutrina a presunção de legitimidade é a qualidade que reveste os autos administrativos de se presumir em verdadeiros e conformes ao direito até prova em contrário a ação pela qual entendo que sua alegação de encerramento de defesa e violação aos princípios do contraditório da legalidade em decorrência desse fato não deve ser acolhida aí outra ligação a alegação é depósito de bancários de origem não comprovada que ela não comprovou nenhum depósito e daí vem aquela tese do artigo 42 da presunção do artigo 42 que a gente já bem conhece e que eu acho que eu não preciso ler que inclusive você já virou a minha tese várias vezes aquela que eu ponho em todas as minhas julgadas e a última coisa é a multa confiscatória de 75% que eu também afasto com fundamento que a multa foi aplicada com base no artigo 44 no inciso I e também que o CARF não é competente para analisar princípios constitucionais que ela nega isso que ofende o artigo lá da constituição que prevê que o tributo não pode ter feito de conflito e aqui eu falo um pouco disso que a gente não pode analisar que o poder executivo não pode analisar constitucionalidade da lei que isso é conferido pela constituição apenas ao judiciário pelo artigo 102 pelo princípio da full bench do 97 da constituição enfim e nega o provimento o recurso e pela súmula CARF né anunciada de súmula CARF número 12 se vocês quiserem eu leio mas eu acho que vocês já estão cansados de ouvir isso né bastante e eu nego o provimento o recurso é isso tudo que a gente demorou no outro acho que isso é mais simples colegas só um pouquinho mas se vocês quiserem eu posso ler com essa voz de gralha que Jesus me deu que vocês vão ter o prazer de calminho eu já eu já dei uma olhada no processo no no teu acordo inteiro colegas alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto da relata ou em relação ao processo não alguém diverge do voto da relatora nesse nesse item 247 não a relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário ninguém diverge eu também não diverge então em relação ao item 247 da pauta da contribuinte Maria Tereza Andrade Siquieri ficará assim o resultado acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário vamos passar agora ao item 248 da pauta também de relatoria da conselheira Renata e também da contribuinte Maria Tereza de Andrade Siquieri Renata então pode fazer então a leitura do seu relatório ou ir direto para o voto se for possível pode começar até a ideia eu só preciso conseguir abrir porque se essa pasta T está lenta hoje a minha internet está lenta mas a pasta T está cerrada mesmo Renata você deixou seus arquivos na pasta T é melhor eu abrir no meu né é o ideal eu faço sempre assim eu pego os de vocês no meu computador aqui para não ter esse problema deixa eu ir lá no meu computador no meu que número que é mesmo 24 7 247 247 248 248 248 oh meu Deus cadê na minha pasta sumiu ah não é que eu estou na UTI ainda 248 248 248 248 ai gente desapareceu botei o treco ah não aqui ele está na pasta em junho 248 despesas médicas esse aqui eu acho que eu estou reconhecendo alguma coisinha é 270 reais mas eu acho que vale a pena dar uma lidinha porque tem uma diferença de um cheque rapidinho a gente vai lá no voto só para a gente ver a diferença do cheque posso ler rapidinho do lado então vamos então a tese despesas médicas tá ah tem que por um negócio aqui que eu esqueci o recurso é o recurso investivo né aquela coisa esqueci dessa parte estão presentes eu completo é então o recurso voluntário recorrente afirma que apresentou todos os documentos para fiscalização inclusive com os comprovantes ou cheques referentes ao pagamento das despesas médicas que foram parcialmente acatadas e que a comprovação por meio da apresentação de copas de cheques é desnecessária os apresentou os recibos encaminhados pelos profissionais de saúde anexando-os novamente inclusive a impugnação contesta a decisão recorrida que entendeu por manter a glosa das despesas médicas argumento de que mesmo que a contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços de declarações firmadas pelos profissionais é lícito a autoridade de exigir a seu critério outros elementos de provas adicionais caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento e que caberia a contribuinte trazer aos aos a comprovação da efetividade dos pagamentos das despesas médicas através de cópias de cheques nominativos e ou comprovante de transferências de depósito e no caso de pagamentos feitos em espécie extratos bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas supostamente incorridas conforme já mencionaram na notificação de seu lançamento afirma que os cheques só deveriam ser apresentados na falta de documentos que preenchem os requisitos legais o que não é o caso dos atos pois bem aí vem aquela parte teórica que da devução das despesas médicas e de saúde de saúde na declaração de ajuste anual tem o par dos dispositivos do artigo 8º da lei 950 que é repetido no artigo 80 do decreto 3099 que eu não vou ler vocês sabem como se constata dispositivos acima transcritos a lei sua ação somente permite a dedução das despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes e deixe que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados com indicação do nome endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas CPF ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas CNPJ de quem os recebeu na descrição dos fatos em pagamento legal do auto de infração a falhas 20 consta o seguinte glosa dos valores a seguir discriminados deduzidos a título de despesas médicas por falta de comprovação aí ele relaciona aqui os valores e os profissionais ou seja o valor de despesas médicas declarado declarado a Caio Cagia foi de R$ 2.640 e comprovado por meio de apresentação de cheque nominal foi de R$ 960 o mesmo se deu em relação a profissional a profissional Thais Araújo valor declarado R$ 16.800 e comprovado de R$ 8.000 e a Jussara Montaldi valor declarado de R$ 1.000 e comprovado de R$ 300 pois bem compulsão dos autos verifica-se curiosamente que os recibos fornecidos pela profissional Thais R. de Araújo que preenchem todos os requisitos constantes do arquivo e oitavo para o primeiro inciso terceiro da lei 9.250 que portanto são aptos a comprovar as despesas informadas para fim de dedução da base de cálculo do imposto de renda relacionados no quadro abaixo somam o imposto de R$ 8.200 muito próximo do valor já comprovado da autoridade fiscal por meio de apresentação de cheque nominal no valor de R$ 8.000 o que nos faz concluir que os serviços que os serviços que justificaram a sua emissão foram os mesmos que justificaram a emissão do cheque em questão assim no que diz respeito a esses recibos devem ser restabelecido apenas a dedução da diferença entre o importe total apontado no quadro assino e os R$ 8.000 já considerados pela fiscalização no valor de R$ 200 com relação aos demais recibos não podem ser considerados por não preencherem os requisitos legais o mesmo ocorre com relação ao profissional Jussara Montalde a recorrente declarou despesa médica de R$ 1.000 juntou recibos médicos de R$ 300 e de R$ 70 folha 52 que preenche os requisitos legais e comprovou a autoridade mediante cheque nominal pagamento de R$ 300 a essa profissional ora com todo respeito parece-nos evidente que o cheque em questão retrata o pagamento de serviços relativos ao recibo de R$ 300 anexado a folha 32 portanto em relação a essa profissional entendemos que deve ser restabelecida apenas a dedução da despesa no valor de R$ 70 relativo ao livre de recito de mesmo valor também anexado a folha 32 com relação ao profissional Carlos Cagir nenhum dos recibos em nome desse profissional preenche todos os requisitos legais pois não informa o respectivo endereço como exige mencionado no artigo 8 para a folha e 6 3 pelo que não podem ser aceitos diante do exposto voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 270 é isso para este caso fora algumas letrinhas que estão faltando aqui que eu vou corrigir para analisar tá certo colegas alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto não alguém diverge o voto relatora eu também não diverge e e Obrigado. Obrigado. O Rafael vai precisar reiniciar, parece que o Francisco também está com problema, e já é mais de 4 horas, mais de 16 horas. Vamos fazer o intervalo agora? Tudo bem para vocês? Obrigado. Daqui 15 minutos a gente reiniciar, então, tá? O Francisco pode encerrar a gravação, e o Marco Antônio também pode encerrar.